Olá, sejam todos muito bem-vindos à oficina VL. Aqui você encontra várias variedades de veículos e vários equipamentos. De retíficas a catracas e correntes. Zoeiras à parte, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala com vocês é o Vitor Loredo. E galera, hoje a gente vai fazer um vlog, cara. Estamos aqui na garagem cheio de lasanha, cheio de coisa pra mexer. O que a gente vai fazer hoje, rapaziada? Hoje, vídeo com o Uno, nem cabai, nem nada. Hoje a gente vai tentar dar uma partida no buquinho ali. Vamos ver se o outro bichinho vai pegar. Eu já estava fazendo isso semana toda, só que não fiz. Falta de tempo gravando vídeo pra caramba. Mas é isso aí, galera. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, deixa muito like. E partiu. Vambora, galera. Bom, estamos aqui na nossa garajona. Rapaziada, mano. Aqui a Baikona está zero demais, rapaziada. Você está louco, mano. Eu quero deixar essa suspensão, mano. Eu não sei se eu vou pintar de... Pintar não. Notar ela de laranja, não sei. Vamos ver. Agora aqui, pessoal. Aqui está o buguinho. Vamos tirar ele daqui, mano. E partiu. Vamos ver o que nós conseguimos fazer com o bichão hoje aqui, beleza? Vambora. Então, vamos lá, rapaziada. Bora tentar ligar o bichão aqui, né? E... Começar tirando essa lona dele aqui, galera. Essa lona dele. Nossa, esse negócio está quente, mano. Esse pano aqui que protege ele, né, galera? Já faz duas... Duas, não. Uma semana com esse pano aqui. Vamos arrancar esse treco. Copinho aqui. Céu. Meu Deus do céu. Caramba. Esse negócio aqui eu vou tirar daqui. Eu vou colocar lá no fundo, pessoal. Bom, galera. Isso aí. O bichão está aqui. Vamos só dar uma limpeza. Nossa, tem uma maranha ali. É. Vamos fazer o negócio acontecer aqui, né? Vamos com calma. Vamos pelo que estou vendo ainda tem gasolina. Só o tanquinho aqui que está... Está meio torto, né? Coisa mínima, pessoal. Só deu uma entortadinha aí, mas tudo bem. Depois a gente pega uma chave 10 e vem apertando. Pincelzinho. Ó, bom que a gente já vem com esse pincel aqui, já. Já tira essas coiseiras daqui, pessoal. Esse negócio horrível aqui. Aí, ó. Já era, galera. Marcha. Top demais, mano. Tira aqui, ó. É, pessoal. Vou dar uma garbaridada nele aqui e já volto com vocês. Bom, rapaziadinha. Voltando aí de novo, cara. Galera. O sistema de gasolina que a gente fez no bug, cara, está aprovadíssimo. Só conferir se a torneirinha está fechada, mano. Para mim dar um aperto dessa mangueirinha aqui, galera. Que eu estou achando que ela está querendo soltar, mano. E, rapaziada, o problema é que a gente deixa com essa lona, mano. É lona, é um pano, né? Ele vai torcer na mangueira, pessoal. Daí parece que fica frágil o negócio, ó. Mas está bom, rapaziada. Vamos tentar deixar o mais reto possível. Vou abrir esse galhão aqui. Para sair assim, para desamassar, né? Sair o ar, pessoal. Daí deixa meio aberto assim para ficar melhor, né? Agora vamos lá, pessoal. Como eu falei para vocês, só vou estar limpando, né? Tirando esses negócios aqui, pessoal. Então partiu. Só para tirar poeira mesmo, pessoal. Eu até ia passar um óleo, galera. Só que como ele está parado aqui, eu acho que vai pegar muita poeira. Ela vai grudar muito poeira. Eu não sei se eu passo ou não passo. Vamos ver, né? Mas o bom é que ele não está no sol mais, né, pessoal? Nem faz tanto sentido deixar ele no fundo mais, cara. Muito, ó. Como eu falo, rapaziada? Muito desnecessário, né? Agora vamos tirar essas terras daqui de dentro. Aí, galera. O bug é assim, ó. Você só tira a gona, passa um paninho, dá uma arrumada e ele volta ao normal, rapaziada. Marcha. Bom, pessoal. Prazer, senhor das cordas. Também, galera. Uma cordinha nova aqui. Cordinha brava demais. E agora já está com nó na ponta. Até melhor, pessoal. Que daí a gente precisa ficar fazendo nó, né? Porque o nó serve para travar na mão, né? Senão escorrega muito. É isso aí, rapaziada. Vamos lá. Vou dobrar essa daqui, deixo de reserva e vou usar isso daqui até estourar, né? E, galera, o que eu vou fazer, mano? Como eu disse para vocês, passam óleo nos detalhes ali, cara. E vocês passam óleo na corrente dele também. Então, eu vou mostrar tudo para vocês aí, beleza? Bom, pessoal. Como eu disse para vocês, a gente vai passar um óleo nele, né? Primeiro na barra de direção. Depois aqui, né? Então, vamos lá buscar o óleo. Bom, pessoal. Vamos lá. Catei o óleo. Óleozinho aqui. Vamos lá, rapaziada. Vou mostrar para vocês onde que é o negócio aqui. Vamos lá. É, basicamente, é aqui, pessoal. Eu poderia jogar um antiferrugem aqui. Só que vai misturar com óleo, cara. Não sei se vai ser muito bom, né? Eu acho que não, pessoal. Não tem necessidade disso, mano. Vamos só jogar o óleo mesmo. Cara, seria muito bom se tivesse uma seringa ou algo do tipo, mas não tem, né? Então, vai ter que ser assim mesmo. Vai ter que ser na raça. Vamos lá, rapaziada. Vou rosquear aqui. Vou jogar na tampinha para não fazer nos colachos também. Jogar só um pouquinho, ó. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos virar tudo para cá. Vamos ver se... É que é difícil fazer isso com uma mão, né, pessoal? Mas vamos tentar fazer o processo aqui certinho. Ó, joga só um pouquinho, pessoal. Ali dentro, ó. E agora vira para cá, ó. Para ele ir pegando óleo, tá, galera? Eita. Ó, joga aqui também na barra de direção, pessoal. Aí, galera. Você sente que a direção fica até mais molinha, galera. Eu acho que não tem por que jogar muito aqui, né? Senão vai virar uma lambuzeira. Então, né? Joga-se um pouquinho aqui, ó. E nós partimos para a corrente agora, pessoal. Vamos lá, cara. Vamos jogar na corrente aqui. O certo seria a gente rodar ele, né, pessoal? A gente teria que rodar, no caso, né? É, pessoal. A gente vai ter que esperar um pouquinho aqui mesmo, viu? Bom, pessoal. Já se passaram algumas horas, né? Eu estava fazendo outra coisa ali, cara. Que tinha que fazer. Bom, pessoal. Vamos lá, cara. Já vamos colocar esse óleo na tampinha aqui. Colocar bem pouquinho. Porque eu vou colocar assim, parado mesmo. Daí a gente vai girar ele depois. Então, vamos lá começar colocando aqui, pessoal. Tem uma travinha aqui. Eu não sei do que é, galera. Mas vamos lá. Vamos tentar pôr aqui. Eita. Escorreu. Vamos colocar por aqui também, galera. Porque daí vai se espalhando, né? Bom, pessoal. Como vocês virem, a gente colocou, né? Um pouquinho de óleo. Depois que a gente estiver andando, a gente coloca mais um pouquinho, né, rapaziada? Vamos ver como é que está aqui o motor agora. Vou pegar um paninho aqui. Vamos ver como é que está o motor do bichão aqui. É, pessoal. Está do mesmo jeito, né, rapaziada? Sujeira impregnada, né? Mas é isso aí, galera. Está zero, mano. Bom, rapaziada. No final de semana, eu gosto de mexer bastante nos negócios aqui, né? Nas coisas. E, rapaziada, uma das coisas que eu estou mexendo aqui hoje é no pé de vela da bike. Eu estou lixando ele. Não porque eu vou pintar, mas porque eu quero deixar ele cromado, mano. Isso vai dar um trabalhinho, galera do céu. Mas a gente vai tentar, tá? Eu vou garantir que vai ficar bom. Mas eu vou mostrar para vocês como é que está ficando. Dá só uma olhada, pessoal. Eu fiz desse lado aqui, né? Só passando uma pinceladinha para tirar essa poeira. Olha o tanto de foligem aqui, ó, no chão. E, galera, tem desse lado aqui. Ficou ótimo. Na minha opinião, ficou legal. Deixou o bike mais diferente. Olha, ficou legal até, rapaziada. Só que tem que fazer direito, né, mano? Então, eu vou estar deixando isso aí para fazer em outro vídeo. Não vou fazer isso aqui. Mas é só para vocês terem uma noção do que eu faço aqui no final de semana, tá, rapaziada? Geralmente é isso aí mesmo, galera. Eu fico mexendo nas coisas. Mexo no bug, tal, etc, rapaziada. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo ou querem mais vlog como esse, já deixa seu comentário aí, deixe seu like, que daí eu vou saber se vocês gostaram do vídeo ou não, beleza? Então, esse aqui foi o vídeo. Espero vocês tenham gostado e fui. Até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.